Música 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 Amém. Amém. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11. Oh, oh. Cue in, guys. Salaam. 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 What are you doing? Thank you very much. Yes. Salaam. Mom. Mom. Salaam. Amadi. Yes. I always saw it, Mommy. Mommy, you know I always saw it. No, no, no. It's too close, okay? It's too close. Are you looking for? Ayan. I want to be like, I don't want to be too close. I want to take. Mm. Hey. Oh. I just want to take my eyes. I want to take my eyes. I want to take my eyes too. Okay, I'll meet the other one. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan. O que você está fazendo? Aya, você está fazendo? Olha! Olha! Olha aqui! Aya, pode mudar a color? Pode mudar a color? Pode mudar a color. Aya, pode mudar a color? Aya, pode mudar a color? Olá, amigos! Eu espero que todo o chá, tenha saudável, tenha saudável, e tenha saudável, tenha saudável, e tenha saudável, e tenham gostado. A minha vida é um dia 22 de margem. É um dia que a gente vive na mundo. Hoje eu estou com uma vida de uma vida de uma vida. Eu estou com uma vida de uma vida de uma vida de uma vida. Eu gostei de fazer isso. Não é mais um bom dia. Cada um ano mais um bom dia. Everyone gosta. Aloha, se não gostar se alebrado a fazerца. Mas hoje nós temos um bom dia. Além disso, nós temos um bom dia que tenha um bom dia. Para mais de novo, eles recebem um bom dia. Mas de vez em que eu fiz uma semana, eu não gostei de fazer uma façada. Eu só me deixei, apenas enquanto eu fiz uma raivinha, mas eu estava no cumprimento. Depois de terulas, eu se gostei de na escola. Eu estava em especial quando a criança morasse também. Até depois, até quando a criança morasse a criança, estava com a escola. e a gente vai dar uma equipe de gifes para a minha casa. Mas eu tinha uma equipe de cupcake e a minha casa. Hoje eu fui para a minha casa, e a minha escola, eu fui para a Taekwondo. Eu fui para a minha casa, mas eu fui para a Taekwondo. Eu fui para a minha casa e me disse que era para a minha casa. e a casa de casa. Eu cortei e cortei. Eu fiz o meu corpo. Eu gostei de fazer isso. Você tem 6 anos? Você é um filho de 6 anos? Sim, eu tenho 6 anos. Eu tenho 6 anos. Eu tenho 6 anos. Você tem 6 anos? Eu tenho 6 anos. Eu tenho 6 anos. Eu molto PRICE, assim. Eu acho que ele conheceu. Eu realmente percebi até mesmo a vez, Я venced à ficar em casa. Eu percebeu que eles não crãably viveu. Eu agradeço honra. Eu agradeço a todos, Eu agradeço que Deus possui cada um vida saudável. Espero que você tenha sido desse cenário えaória a vida. Quando era ano predicted? Sexto Sexto, não é? Sexto. Sexto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí